Agora eu quero a imagem do gato. É gato ou rato, Dudu? É o quê? Eu sei que ele tem pouca telha. Tá lá, não tem cabelo não. No cocoroto ali, ó, não tem cabelo não. Mas ele tava, o pouca telha tava em cima da telha. Pessoal da polícia ali se arriscando. Cara, pessoal da polícia é chamado pra cada uma. Aí depois, quando acontece qualquer coisa aí com os malas, vê um monte de gente falar, ai, mas o policial fez isso, devia ter feito isso. Tem um monte de gente pra conversar, pó toca. Mas pra subir em cima de um telhado desse aí, pra cair a qualquer momento, pra buscar vagabundo, ninguém vai lá não. Aí chamam, é a polícia. Tá vendo essas imagens aí? O cabra é suspeito de furtar numa loja de eletrodomésticos. Só que o bicho é um gato. Na hora que ele viu que ia ser pego, ele, ó, subiu, bateu a mão aqui, o pé do outro lado, na hora que foi ver, tava em cima da telha. E aí, os policiais tiveram que ir atrás. Já que a Eline Mendonça tá com a polícia e traz agora os detalhes dessa operação pra gente. Já que... Pois é, enquanto a gente dormia, aquele sono da beleza, a bandidagem tava por aí. E a boa notícia é que a polícia também tava por aí, né? Nós estamos aqui no 38º Batalhão, aqui no centro de Goiânia, e aqui nas proximidades, Avenida Ayanguera. Uma informação de que tinha um gatuno, ou melhor dizendo, um sujeitinho lá dentro, né? Num lugar que não era dele, entrando sem ser convidado. Aí a polícia também foi convidada, só que a polícia foi convidada aí lá, né? Chegando lá, igualzinho o Homem-Aranha, de telhado em telhado. Até a própria polícia falou assim, não compensa arriscar não, porque o cara pulava rápido demais, né? É o tipo de gente que tem por aí, que é o que Deus tem que nos guardar dessas pessoas, porque parece que voa, né? E tava começando a pegar um monte de coisa lá, mas aí no meio do caminho a polícia estragou tudo, apareceu, e aí não pôs reclamar não, hein? Levou até um tirinho de taser, tá de boa lá na prisão, quietinho, de boa. Convido, saúde e felicidade. Falar agora com o Tenente Coronel Paulo, a história parece engraçada, mas tem gente no prejuízo, né? Boa noite. Grande prejuízo, boa noite, Branquinho. Você tem acompanhado a gente com essa luta cotidiana com os moradores de rua, infelizmente não é só problema de Campinas, é um problema de Goiânia. Hoje estamos em média com 3 mil moradores de rua. A PEM foi acionada com furto em andamento numa loja ali de frente à Anguera, e aí quando ele percebeu, ele tava até levando uma televisão e algumas coisas na mochila, quando percebeu que a polícia chegou, começou a fugir, como a senhora disse, de telhado em telhado, causando prejuízo danado, em lojas comerciais e em residências. Tem uma loja ali que destruiu o telhado todinho, nossos policiais fazendo um cerco por baixo, não tinham condições de às vezes acessar, conseguiram acessar por onde ele mesmo arrombou, lugares assim inacreditáveis, até que a gente conseguiu cercá-lo, foi das 5 da manhã até por volta de 9. Num determinado momento ele pulou do telhado de uma loja até no telhado de uma residência, muito alto inclusive, e a gente conseguiu cercá-lo de uma certa forma, a gente pediu o apoio do bombeiro com escadareza e tudo. Quando conseguimos detê-lo, aí mesmo assim com o apoio do bombeiro para retirá-lo de lá. O cara tem passagem por roubo, por receptação, por homicídio, tava portando faca, é morador em situação de rua e dando trabalho. Detalhe, ele foi em duas lojas que ele foi, né? É, ele planejava furtar uma, como não deu certo, pra fugir, ele arrebentou através de dano, lógico, com a parte de cima de uma loja todinha, que faz de a frente pra rua 3, que ele ficou entre o quarteirão da Anhanguera e com a rua 3. Não foi só essas duas lojas que tomaram prejuízo, não, algumas residências também tomaram prejuízo, que como a senhora disse, tava parecendo um gato pulando de lá pra cá e os policiais passando riscos pra ir atrás do mesmo. Chegou a um determinado ponto que alguns policiais conseguiram enquadrar ele visualmente, mas não conseguiam pular. Aí a gente fez o circo pelo outro prédio pra conseguir alcançar onde ele estava, com a ajuda do bombeiro. E aí, você tava tentando levar algumas coisas na primeira loja? Como é que foi isso? Na primeira loja, tem as imagens dele tentando levar a TV e algumas coisas que ele pôs dentro da mochila. Só que no meio da situação ele teve que abandonar tudo e levar só a mochila. E depois ainda abandonou até a mochila, porque não tinha mais jeito de carregar mais nada. Pelos buracos que ele passou, pelos danos que ele causou, ele passava por algumas frestas que ninguém, de nós, passávamos. Depois a gente encontrou a mochila com as coisas que a gente apresentou, eletroeletrônicos pequenos, mas que serviria de valor pra ele. Tudo recuperado? Tudo recuperado, entregue, vai responder por furto qualificado, dano patrimônio público, dano patrimônio. E agora vamos ver o que faz a audiência de custódia, né? Ver se não sai amanhã. Mas pra pegar o sujeito tem que dar uma taser nele? Três, não. Quando ele tomou o tiro de taser, ele ainda caiu do telhado e levantou e saiu correndo. Ah, para! Nem o choque funcionou pra esse cara. O tiro de taser mobilizou momentaneamente, porque ele caiu, quebrou o gesto da loja, conseguiu fugir ainda, pra depois conseguimos pegá-lo. Aí, quando ele estava no telhado de frente dos nossos policiais, houve a possibilidade de dar outro tiro de taser, mas ele conseguiu ficar quieto, porque a gente conseguiu cercá-lo. Pois é, dessa vez tem que agradecer a polícia, porque semana que vem está na rua de novo. Você sabe disso, mais do que nós. Infelizmente poderá estar na rua de novo, na audiência de custódia, e o dano que ele causou hoje é muito grande, quem vai reparar? Pois é. Ah, mas só quebrou, não matou ninguém. Se tivesse matado, ia falar, ah, mas nunca tinha matado ninguém. É complicado. Não, mas geralmente, Jaqueline, eu tive a grata honra de, nessa minha caminhada, no Jornalismo, Cobertura Policial, conhecer o Tenente Coronel Paulo Henrique. Olha as insígnias que o homem tem no peito. Foca aí, Rodrigão. É curso de Graer, é COD, é Rotam, esse cara é fera. E aí, permitam-me falar assim, cara, porque é uma pessoa que eu tive a honra de conhecer. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ele tá à frente do 38º Batalhão, que é só a região de Campinas e Centro. Ou seja, é onde tem aí o maior número de comércio de craque e esse problema todo. E ele tá fazendo um grande trabalho de policiamento comunitário, porque é a polícia perto da sociedade e é o que tem gerado efeito. Eles tão enxugando gelo? Tão enxugando gelo. Mas se a PM parar, aí o bicho pega. Aí não dá mais. Parabéns, Tenente Coronel Paulo Henrique. Parabéns pra todos os seus policiais aí do 38º Batalhão. Vocês têm feito um bom trabalho, um grande trabalho.